A Câmara Municipal foi sede do primeiro fórum da comunidade angolana de São José do Rio Preto e região. O evento contou com a presença de membros da comunidade e representantes das áreas da educação e assistência social do município. O presidente da comunidade angolana informou que cerca de 70 famílias residem na região e são acolhidas pelo grupo. A comunidade vem desenvolvendo um trabalho social muito forte, de assistência, de apoio às famílias, não só angolanas, mas também aquelas que procuram a comunidade, que passam por várias necessidades, tanto de alimentação, necessidades, problemas de documentação, de moradia e tudo. Então a comunidade vem trabalhando nesse sentido para que possa mitigar essas situações todas. E nós temos solicitado, conversado também com o presidente da Câmara daqui de Vila Vereadores e tem nos recebido, a gente tem trazido aí as nossas preocupações e tem sido uma parceria muito legal. E pretendemos ir a fundo com essa parceria, por isso que estamos realizando este evento, para que todo mundo fique sabendo do trabalho que a gente vem desenvolvendo. O vice-cónsul da República de Angola ressaltou a união entre os povos angolano e brasileiro e a relevância da criação oficial da comunidade angolana para a região. Hoje nasce oficialmente uma associação justamente para auxiliar a comunidade angolana aqui. É uma associação cujo presidente é um nacional, no caso angolano, Sr. Afonso, que já tem estado a trabalhar conosco com o Consulado-Geral de Angola em São Paulo. E esta oficialização, esta legalização junto das entidades aqui de São José do Rio Preto, uma associação angolana justamente com um objeto social, é bem-vinda. É uma associação que já fazia falta, não é? Justamente para auxiliar a comunidade angolana aqui em todo esse processo, não é? Quer na recessão de alguns angolanos que possivelmente continuarão a chegar aqui no Brasil e concomitantemente aqui na cidade de São José do Rio Preto e vai ajudar muito. Maria Cristina Godói, secretária municipal da Mulher, pessoa com deficiência e igualdade racial, participou do evento representando o prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo, e relatou o trabalho da pasta no combate ao preconceito racial. As belezas da cultura angolana foram destacadas por Isabel Cristina Moreira, membro do Conselho da Comunidade Angolana, que exibiu um vídeo mostrando as principais características do país. O presidente da Câmara, Pedro Roberto, enfatizou o papel do poder legislativo no acolhimento dos imigrantes com apoio de uma entidade especializada. Nós realizamos um trabalho atualmente com a Rede Refúgio, né? A Câmara foi parceira em dois fóruns da Rede Refúgio, que é uma rede que dá apoio aos imigrantes de Rio Preto de forma geral, aqueles que vêm de fora, da Venezuela, do Haiti e tantos outros países. Fomos procurados pelo Afonso, que é da comunidade angolana, que também se interessou em criar essa comunidade, porque ele já faz um trabalho aí de apoio às famílias angolanas, então nós abraçamos, né? Porque esse é o nosso papel, é de olhar para o ser humano, olhar para todos. Nós estamos no mesmo barco, né? Eles estão lá, eu digo que a pessoa vem para o Brasil, não por opção, mas por necessidade de sobrevivência até. E quando as pessoas de fora chegam aqui, tem todo tipo de dificuldade. Então, é importante ter uma rede, tá certo? E hoje, se soma a essa rede, de forma oficial, a comunidade angolana. E para nós, eu acho que é uma obrigação nossa apoiarmos essas iniciativas. E agora, eu acho que é uma obrigação nossa apoiarmos essas iniciativas.